Olá, crianças! A nossa aula hoje é na apostila de Ciências Humanas. Vamos iniciar na unidade número 3, na página de número 40, o 4 e o 0. A escola com o passar do tempo. O que você acha que essas imagens retratam? O que as crianças estão fazendo? E qual das imagens se parecem com a sua sala de aula? Você vai observar bem as imagens e vai refletir sobre essas perguntas. Depois, nós vamos para a página 42, o 4 e o 2, para o desafio e a atividade número 1. Como sua sala de aula está organizada? Desenhe no espaço abaixo. E a atividade número 2. Escreva o nome do colega que... Letra A. Fica mais próximo de você. E letra B. Fica mais distante de você. Agora, vamos para a página de número 43, o 4 e o 3. Peça ajuda para o seu papai, mamãe ou para o seu irmãozinho, para ajudar você a localizar. Vamos para a atividade 3. Imagine que você está no meio da sala e de frente para a lousa. Anote nas mesas do desenho o nome de quem está sentado. A sua frente, a sua direita, a sua esquerda e atrás de você. Depois, na atividade de número 4. Agora, você vai mudar de posição. Continue no centro da sala. Mas, de costas para a lousa. Anote nas mesas do desenho o nome de quem está à sua frente e à sua direita. A sua esquerda e atrás de você. E não se esqueça de enviar as imagens das suas atividades. Envie no grupo ou no particular. Mas, não se esqueça de compartilhar. Beijos! Tchau, tchau!